Bom, eu vou tentar repetir os nomes aqui que a Lu falou. Ocitocina. Você sabe o que é ocitocina? Meus câmeras-mei hoje, o meu querido Marquinhos, que é o nosso dedé, aqui o Paulo Oliveira, seja bem-vindo, Paulo. Ocitocina, Paulo, sabe o que é? Não. Não. Dopamina. Olha, todos esses nomes que ela falou. Enfim, são alguns dos hormônios produzidos pelo nosso corpo. Olha só que legal. Eles é que estimulam uma sensação de felicidade, para você ficar feliz. Está vendo como é que a gente apresenta o programa aqui com alegria? É. Mas dependendo das nossas ações e da alimentação, por exemplo, essas substâncias podem ser mais ou menos fabricadas. Então, o que você fala? Mas e aí, como é que eu faço? Olha, vamos fazer uma receita para produzir felicidade. Tem receita para produzir felicidade? Lógico que tem. Vem para cá. Piel, pode rodar. Química e felicidade. Você sabe qual é a relação entre essas duas palavras? Hoje nós vamos conhecer algumas substâncias naturais que podem fazer a diferença no nosso organismo, trazendo boas sensações. Endorfina, ocitocina, dopamina e serotonina. Elas são apelidadas de hormônios da felicidade. E vamos entender agora como agem no nosso corpo. Essa felicidade que a atividade física proporciona tem relação com a dopamina, o hormônio do prazer e do amor. Para produzí-lo, além de exercícios, você pode saber comemorar conquistas e dormir de sete a nove horas por dia. Bora praticar? Jefferson é um cara mais feliz depois que passou a praticar esporte. Perdeu 13 quilos em três meses. Fazendo uma corridinha, uma caminhada, tudo de bom, né? E como você se sente fazendo isso daí? Pô, bem melhor. Dá uma energia boa. É legal. O dia fica melhor? O dia fica melhor. Começa... Eu que trabalho na parte da tarde aí, que não dá para fazer na parte da tarde, então já vem na manhã mesmo. E é legal. Esse casal também decidiu experimentar a alegria de sair da vida sedentária. Muito melhor. O dia rende mais. Você acha que quem pratica atividade física é mais feliz? Com certeza. Em vários motivos. Porque você tem uma qualidade melhor de vida, você tem uma respiração melhor, porque você está caminhando, você está exercitando sua parte respiratória. O seu corpo responde bem melhor. Eu fico mais disposta quando eu faço exercício, meu dia rende melhor, fico mais animada. Você acha que quem faz atividade física não tem depressão? Olha, eu acredito que não, porque eu acho que assim, quando você está feliz, você está... Você sente uma vontade mais de viver. Ocitocina é o hormônio do abraço, pois está ligado aos vínculos emocionais. Então, dar abraços, presentear as pessoas e até mesmo exercitar a gratidão, são ações que podem aumentar os níveis de ocitocina. Você acredita que abraçar traz felicidade? Traz. Ah, depende de um abraço, né? Se for um abraço sincero, aí traz. Posso abraçar a senhora? Pode. Já abraçou alguém hoje? Só a minha filha. E a esposa? Ainda não. Então, é hora de dar um abraço. Traz uma felicidade para a gente, com uma pessoa que gosta da gente, a gente se sente feliz. Você abraça todos os dias? Sim, todos os dias, meu marido e meu filho. A substância também está relacionada ao amor, palavra que sintetiza bem o sentimento deste casal. Jonathan e Karen acabaram do quê? De casar. Sim. Disseram o sim? Sim. E como que foi casar? Qual que é a sensação? É muito emocionante, principalmente pela família estar toda junta. Era um sonho? Sim. Mais dele do que meu. E você acha o que levou esse casamento? É o amor entre vocês? Sim, com certeza. E esse amor traz felicidade? Sim, todos os dias. E agora é só sorriso, felicidade? Só alegria, batalha todo dia e é isso aí. Feliz? Feliz. A gente vai entrar no consultório médico, sabe para quê? Para entender melhor como o nosso organismo produz os hormônios da felicidade. Olha, então se você está para baixo, para, hein? Presta atenção aqui. Vem, 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 vem comigo. Vai. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou, segue vibrando e me fez lutar. Olha, gente, a endorfina é uma espécie de morfina do corpo, como se fosse um analgésico natural. E para produzi-la é bem fácil. Basta dar bastante risada, investir em hobbies, dançar e até cantar, mesmo sendo desafinado. O importante é estar alegre. Levantar e assim crescer, punhos cerrados, olhos fechados. Eu levanto a mão para o alto e grito, vem comigo que é do bom de pesadão. É bom ter essa descontração aqui, né? A gente trabalha feliz. A gente trabalha mais feliz, fica mais leve, o ambiente fica mais gostoso. Muito bom, né? Muito bom. E olha, gente, a serotonina é a substância que regula a sensação de bem-estar. E recordar, ter boas recordações, é muito importante para produzi-la. Vamos praticar então, Thalia? Vamos, Vivi. O que mais você lembra aí de bom? Teve uma logo que eu entrei. Acho que você até se lembra, porque o pessoal brincava bastante e ainda brinca até hoje, né? Eu cheguei e aí, acho que foi o Mário. O Mário chegou, você quer a Thalia? Aí ele já dançando, Maria lá do bairro, eu sou... Você lembra desse dia? Lembro, foi super legal, né? Olha você aqui. É, a Demorou. Eu aqui. A Luzene. E foi um dia bacana porque a gente ganhou um presente, né? Foi Natal. Foi Natal. Foi muito bom, lembra? O Marcelo ainda chegou, ai, tem surpresa para vocês. Aí ele chegou com o Panetone e o Chocotone, todo mundo ficou super alegre para a árvore, para poder tirar a foto. Para entendermos melhor tudo isso, conversamos não com um químico, mas sim com um endocrinologista. São neurotransmissores, ou seja, são substâncias fabricadas pelos nossos neurônios em várias regiões do cérebro e essas substâncias, elas estão relacionadas aos estímulos que a gente recebe no dia a dia. Então, determinados estímulos, naturais ou não, são capazes de aumentar ou reduzir, ou na verdade, modular a produção dessas substâncias pelo nosso cérebro. E, de acordo com nossos hábitos de vida também, essas substâncias são mais produzidas ou menos produzidas, causando sensações, sentimentos, ou mesmo sintomas como parte de uma doença crônica, por exemplo. Ser mais feliz é andar na contramão de casos de depressão. Nós não podemos abusar do nosso cérebro. O nosso cérebro é um órgão extremamente complexo, ele tem um modus operandi, uma forma de reagir. E um cérebro saudável, ele produz substâncias de uma maneira equilibrada. Em determinados momentos, por exemplo, se nós recebemos um estímulo bom, nosso cérebro pode produzir uma substância chamada dopamina e nós vamos ter prazer com isso. Se nós praticamos esportes, ele pode produzir endorfinas que vão nos dar uma sensação de tranquilidade, de menos ansiedade e assim por diante. No entanto, quando o indivíduo é exposto a situações estressantes, intensas e a longo prazo, isso pode levar a uma desorganização mantida dessa neurotransmissão e os sintomas, então, vão aparecendo, que são os sintomas típicos de uma depressão que a gente conhece. E quais as dicas, então, pra gente manter essa felicidade? Isso, não tem receita pra felicidade. Tem alguns modos, as formas de viver, que estão mais de acordo com a nossa natureza humana. Então, nós precisamos de uma noite boa de sono, entre 7 a 9 horas de sono. Nós precisamos ter tempo de trabalho e tempo de lazer. Nós precisamos fazer parte de um grupo social, de lutar pra ter uma família que consegue enfrentar problemas como uma equipe. Dá pra ser feliz, então, nessa vida? Dá pra ser feliz, apesar das interpelhas que a gente enfrenta, que o ser humano enfrenta, mas é possível, com certeza, superar e ser feliz.